E olha, a medida provisória que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda para a pessoa física já está em vigor. Além de aumentar a faixa de isenção para 2.112 reais, a medida também implementa um desconto mensal de 528 reais na fonte. Somados, os dois montantes atingem os 2.640 reais da faixa de isenção prometida pelo governo, valor referente a dois salários mínimos. Assim, na prática, quem ganha até esse valor não pagará imposto de renda nem na fonte, nem na declaração de ajuste anual. E para a gente entender esses detalhes, nós falamos agora com o advogado tributarista Tiago Rubo. Doutor Tiago, boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que nos assistem. Como estão? Tudo bem. Doutor, queria uma análise do senhor, o que achou dessa decisão do governo? Perfeito. É uma decisão esperada, é uma promessa de campanha, né, aumentar a faixa de isenção até 5 mil reais. Só que todo aumento da faixa de isenção é acompanhada de uma recompensa de arrecadação. Então, a medida provisória, além de aumentar a faixa de isenção, ela também traz outras medidas de tributação no exterior. O senhor vê como um reflexo do arcabouço fiscal, doutor, essa medida? Tem relação com ela? Como é que é? Sem dúvida. Tudo faz parte do pacote do governo, né? Na nossa visão, tudo isso envolve medidas para agradar a faixa da população, para propiciar movimentos do governo e para movimentar arrecadação ainda este ano. Como eu disse, a medida provisória traz nova tributação para outras questões, especialmente ao lucro do exterior, trusts, com reflexo, inclusive, neste ano. Em relação a esse desconto, né, que haveria, que eu mencionei aqui no começo, de 528 reais, doutor, como é que vai funcionar? Perfeito. O que houve alteração foi a isenção da faixa, que antes era de 1.903,98 reais, para 2.112 reais. Essa é a faixa base. Existe um desconto presumido, simplificado, de 20%. Então, na prática, esses 528 reais, eles somam-se a esses 2.112 reais, totalizando 2.640 reais. Isso implica o quê? Para o trabalhador, a partir de 1º de maio, ele não terá, que receba até 2.640 reais, ele não terá o desconto na fonte desse imposto de renda e não precisará, inclusive, fazer a declaração no ano que vem, referente a este ano. E que tipo de valor entra nesse cálculo para se chegar aos 2.640, ou seja lá qual for o valor, vai ser atualizado agora, mas o valor da faixa de isenção, doutor? Qualquer rendimento que a pessoa receba tem que ser considerado para isso ou não? São só trabalhos com carteira assinada, ou seja, emprego formal, emprego com registro. O que é que conta para se chegar a esse valor da isenção, para que seja calculado se tem direito ou não à isenção? São rendimentos tributáveis, que são salários, aposentadoria, aluguéis, entre outros, não referente a indenizações como FGTS, indenizações trabalhistas ou mesmo pessoa alimentícia, que são rendimentos isentos. Então existe essa diferença na legislação entre rendimentos tributáveis e aqueles rendimentos isentos. Então a gente está falando aqui daquela parte dos rendimentos tributáveis. Os trabalhos feitos como pessoa jurídica, doutor? Desculpa, cortou o seu áudio, poderia repetir? Os trabalhos feitos como pessoa jurídica, eles contam também, doutor? Como autônomo, sim. Como pessoa jurídica é outra declaração. Aqui a gente está falando da declaração de impotimento da pessoa física. Naquele trabalho informal, assalariado, em que o trabalhador autônomo tem o livro caixa, aí sim é considerado esse valor. Agora, doutor, a gente já está entrando na reta final praticamente, né? Do prazo para entrega do imposto de renda dessa temporada de 2023, ano base 2022, vai até 31 de maio. Então já dá para dizer que estamos na reta final, já é o último mês, últimas semanas. Quais são os maiores cuidados que o contribuinte tem que ter agora? Quais são os erros mais comuns nesse período, doutor? Perfeito. Em primeiro lugar, muita atenção ao prazo, porque a entrega da declaração fora do prazo gera multa de 1% ao mês, limitada a 20% do imposto devido. Então é extremamente importante ter a atenção no prazo e não deixar para a última hora, porque é necessário levantamento de documentação de forma adequada para não gerar divergência na declaração. E uma dica preciosa é fazer a declaração utilizando a declaração pré-preenchida da Receita Federal, que traz várias informações, especialmente das fontes pagadoras, informações bancárias, financeiras, que evitam que a pessoa que declarou entre na malha fina da Receita Federal, que muitas vezes ocorre justamente por equívoco de declaração, esquecimento de não ter informado, por exemplo, uma fonte de receita, alguns detalhes que justificam entrar na malha fina porque o sistema é automatizado. Então ele faz cruzamentos inteligentes, identificou alguma divergência, por exemplo, entre a fonte pagadora, aquela pessoa, a empresa, por exemplo, que paga para o trabalhador, e a sua declaração, ele aponta a divergência e entra na malha fina. Então a conferência dessas documentações, muita atenção nos campos específicos de declaração, e não deixar para a última hora, são dicas essenciais para que a declaração seja processada adequadamente, e o mais rápido possível, inclusive favorecendo a restrição do imposto. E tivemos muitas mudanças, doutor, em relação à última declaração? As principais mudanças fora do sistema, do layout, estão muito mais amigáveis, o novo sistema, é a utilização da declaração pré-preenchida com todas essas informações, que é um facilitador tremendo para o consumidor, para o declarante, e as faixas de valores, por exemplo, deve declarar aquele que recebe rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559, ou que recebeu rendimentos isentos acima de R$ 40.000, atividade rural acima de R$ 142.000, ou que pretenda compensar algum prejuízo da sua atividade de 2022. Aquele que também teve ganho de capital na alienação de bens, e especialmente uma mudança importante aqui é operações em bolsa de valores, de mercadorias, que no ano passado não tinha limite de valor, agora só precisam ser declaradas aquelas acima de R$ 40.000, ou com apuração de ganhos líquidos. E importante também, outra condição para declaração nesse ano, é que, em 31 de dezembro, a pessoa física tenha tido a posse ou propriedade de bens acima de R$ 300.000. Então, são essas questões essenciais que obrigam a declaração do imposto de renda e algumas mudanças ocorridas para esse ano.